Abre mais um capítulo na história do rap, ou do hip hop, como muitos preferem chamar, pra mim, diferente, que nem falar preto e negro, pra mim, diferente, o importante é que eu sou, o que o rap representa, a mensagem, a mensagem é maior do que tudo, é maior do que eu, é maior do que as roupas, é maior de quem tá recebendo um aplauso, a mensagem ela é tudo, ela é mais do que tudo, embora eu vejo que durante a caminhada vários aproveitadores tá se aproximando do barato, porque não tem ideologia pra defender, não sofreu porra nenhuma, não sabe qual que é, entendeu, porque aí o Bop diz que diz que ia subir no palco e brilhar, eu já vi muitos pilantes já se aplaudidos, até Hitler foi aplaudido, então eu não me subendo com mais nada, certo, subir no palco sem aplaudido é o acaso, qualquer um pode fazer isso, tem que ver o dia a dia, tem que ver a caminhada, a resistência, quem vai aguentar, e esses mano que eu vou apresentar agora, são os caras que já vêm de uns dias, eu assisti eles começando, certo, assisti eles entrando na cena, se eles estão onde eles estão agora, porque eles merecem, é porque eles estão fazendo o certo, e o certo é o certo, nunca vai mudar, eu acho que é o seguinte, playboy tem que cuidar do dinheiro do pai, dos negócios do pai, da herança, deixa o rap pro sofredor, pro favelado, pra quem não teve opção de vida, que nem eu, certo, só que é o seguinte, o rap é uma arma, certo, rap não é roupa brilhando não, em corrente de ouro, rap é uma arma, é a arma pra você se vingar dos puto, é a melhor arma, é isso que eu faço, é o seguinte, se a conexão é do morro, a vida louca tá envolvida, certo, tá me levando, e quiser que o vinho tiver de binóculo, na festa, segura esse 360 aí, conexão do morro.